Não aceitou o nosso fim Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Aô, paixão! Por favor! E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer É coisa boa! Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Eita, coisa boa! Muito obrigada, gente!